O sentimento que eu tive quando eu vi, eu falei, cara, eu não posso estragar isso, porque tá muito bom. Quando eu faço uma canção, quando ela me toca, assim, bem fundo mesmo, eu acredito que vai ser mais fácil também de tocar o outro. São tantos acordes que abriram, assim, e melodias, até que eu gravei um monte de melodia agora em cima de algumas notas que a Agatha, né, que arranjou, fez. Eu só tenho que cantar em cima disso aqui e fazer a música em cima disso aqui, porque a orquestra e o arranjo da orquestra é a cama, é a base pra música, é o esqueleto inteiro, assim, sacou? É isso que eu senti. Achei incrível trazer o André Deia pra fazer a bateria. Ficou incrível, muito precisa a bateria dele. E tem o swing, né? E o baixo, quem fez foi a Carol Navarro. Os dois são da banda Super Combo. E também a mesma história, né, de tocar mais um soft rock, mas chega com esse swing todo. A Carol mandou super bem na gravação dela e colocou, assim, uma linha de baixo incrível. Então eu acho que a música é isso, né? É você passear pelos estilos, fazer o que você gosta e juntar com as pessoas de outros estilos também, às vezes, e fazer a música ser um foda. O de Ferreira fez parte da minha adolescência e a Roberta Campos também. Principalmente nessa adolescência um pouco mais romântica. Então eu tocar, minha felicidade tá sendo muito bom. É bom saber que a gente pode tocar agora com pessoas que antes a gente só ouvia na TV. É muito gratificante, né, ver o meu esforço, nosso esforço aqui dentro reconhecido. A gente tocando com pessoas, assim, um projeto incrível, ver a nova orquestra, juntamente da Vale, né, que é um parceiro muito, que investe muito na gente, acredita na gente. Também agradeço pelo projeto Vale Música, pelos coordenadores aqui do Instituto Mundo Plural. E pra mim tá sendo muito bom poder reunir, mesmo que virtualmente, pra poder tocar. A gente tá passando por um tempo que é só silêncio e nós músicos não gostamos de silêncio. A gente gosta de som. Então eu tô adorando estar aqui junto com a nova orquestra no Rio de Janeiro. Também com o pessoal da Serra, Corumbá e Belém. Pra gente poder fazer música, que é o que a gente sabe fazer de melhor. A gente poder ter isso aqui é um privilégio muito grande. E eu espero que isso possa se estender. Muito gratificante de saber que tem outras pessoas, né, fazendo esse trabalho junto com a gente. A gente aprende sendo pessoas melhores, como profissional e como pessoa também. Eu tenho muito orgulho de estar nesse projeto. A Vale é o principal agente, né, de nos proporcionar essa experiência e agregar na nossa vida esse valor. A experiência de tocar com outras pessoas, de tocar um instrumento, né, então agradeço a Vale. Queria agradecer ao Instituto Cultural Vale por promover o Encontros, Nova Orquestra, Edição Vale Música. Minha primeira música da minha carreira solo, orquestrada desse jeito, ela ficou boom, gigante. Então valeu Vale, valeu todo mundo aí, todos os músicos, tamo junto. É nóis. Agradeço a Vale por essa oportunidade e por apoiarem a cultura.